Pessoal, café da manhã, tá muito cheio de gente, então não dá pra ficar muito, mas ó, doces, doces típicos, ó, bastante coisinha, ó, doces típicos, ó, pães, mais bolinho, muita coisa, viu? Ó, bastante coisa, sucos, frutas, ó, e eu inclusive tava pedindo um suquinho pra tomar quando tá baixando, na minha dieta que eu tô tomando agora, é, preciso ter suco, mas como tá muito cheio, eu não vou tomar café aqui, vou tomar café lá no, dá pra falar bem. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais, e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Cheguei aqui no quarto do Gramerco e Boa Viagem, deixa eu mostrar aqui, eu tô no 19º andar, aqui é o corredor, né? Então essa parte aqui é com carpé, ali é a parte piso, aí pula pro carpé, e eu tô numa suíte, tá? Eles me deram o upgrade pra uma suíte, 1908, é uma suíte literalmente, né? E por ser plátino, signet, tá? Então, só pra que vocês saibam, eu tô aqui fechando a porta, ó. Eu vim sozinho, então, eles me deram mesmo assim, eu tô sentindo um paraíso, né? Aí, ó, tá só pra vocês verem o meu look. Aí, ó, vocês falam que eu não uso relógio? Tô usando um relógio que um membro me deu. É, aqui, deixa eu ver o que é isso daqui, eu não sei também. É uma porta que leva pra um outro quarto, né? De um outro hóspede. Então aqui, ó, com certeza é um outro hóspede que tá aí no outro quarto. Então, eles partem o conjunto de família, se mantém fechado, sem nenhum problema. Vou começar pelo banheiro, que eu sempre faço a entrada pelo banheiro, né? Então vamos lá no banheiro. Adorei, né, ó, o banheiro top. Sempre com produtos L'Occitane, que faz parte da rede Acar, né? Com kit, é o kit amenity, né? Novo, né? Sanitário, eu sempre entro e vejo junto, ó. Então, limpinho. Se tiver sujo, vocês vão ver junto comigo também. Então, o dia que eu ver a coisa suja, vocês vão ver também. Sabonetes, ó, que legal. Chuveiro bom, né? Toalhas, né? O piso é gostoso, né? Que eu gosto de piso assim. Também, aqui, o guarda-roupa. Né, ó. Show. O que eu não vou usar, eu deixo fechadinho aí. Pronto. Aqui, ó. Vamos ver se tem algum presente. Não tem. Geralmente, eles dão um chinelo, né? Do Mercury. Aqui é o Gram Mercury. Eles não têm, né? E o quarto. Aí deram uma aguinha de presente, ó. Uma água de presente. Duas camas de solteiro. Que eu pedi duas camas de solteiro mesmo. Ó. É. Água. Frigobar. Cafézinho. Pra poder tomar aqui, se quiser. A minha mochilinha, que anda comigo sempre. Aqui, mais uma outra água. Tá? Aqui, o meu presente. Ó. Pra vocês verem. Coco deve ser. Vamos ver o que tá escrito. Bem-vindo, Leandro Vieira. Gostaríamos de agradecer. Olha que letra linda. Gente, que letra perfeita. Gente, olha isso. A preferência é em se hospedar conosco. Sentimos o prazer em servi-lo. É. E nós dedicamos para que vocês. É suas. Não quer? Aqui eu entendi. Que. É. Seus dias conosco. Sejam tranquilos. Confortáveis. E felizes. Linda. Olha que letra linda, gente. Olha. Sem nenhum garrancho. Olha que coisa. Que coisa linda. Quem que escreveu isso? Não tem o nome da pessoa que dedicou aqui. Que coisa linda. Ó. 1908. Que coisa maravilhosa, né? Olha o docinho, gente. Que delícia. Hum. Que gostoso. Olha que charme, né? Que tá frio aqui dentro. E eles me deram de frente. Pena que tá sujo aqui. Mas eu acho que dá pra ver um pouquinho. Olha a praia. Tô de frente com a praia. Boa viagem. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa de Deus, né? E o hotel. Aqui eu só atravesso a rua e tô na praia. Eu vou lá. Vocês poderem ver comigo. Olha que coisa linda, gente. Gente, é um hotel barato. Eu peguei uma promoção. Dos 2 mil milhas, gente. Olha aqui. 2 mil milhas, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou 2 mil milhas no hotel da Accor. Tá? Então, debitou 2 mil milhas. Mais ou menos, R$117,00 está o euro. R$117,00. Então, vai dar mil pontos. Equivale a R$117,00. Então, mais ou menos. Tem uma taxinha que eu paguei no cartão que eu não me lembro. Acho que foi R$50,00. Que faltou. Dá uma promoção. Deixa eu pegar aqui o celular pra gente calcular. Então, é 2 mil pontos vezes R$117,00. Então, eu paguei R$234,00 mais R$54,00 de taxa. Que foi a falta dos pontos. Então, R$228,00. Pra estar nesse hotel. Olha que maravilha. Um café da manhã, inclusive. Foi uma promoção da Accor. Que eu peguei. Tá vazia pra ela, pessoal. Tá bem vazia. O duro que eu vou lá, eu vou ver cachorro de rua. Eu vou ficar doente. Eu vou ter que comprar ração pra levar. Que eu não trouxe hoje. Então, eu vou primeiro passar pra comprar uma raçãozinha. Que eu sei que vai ter cachorro. Então, eu nem vou pensar duas vezes. Eu sei que eu vou ver cachorro. Eu vou dar ração pra eles. Então, eu vou comprar a primeira ração. Pra depois que eu dar. Mas, gente. Olha que legal. Gostaram do quarto? Não é bonito? Lindo, né? Eu adorei. Achei fantástico. Tá? Os pontos. É baseado no Clube Alcignet. Como eu ganho 5 mil pontos todo mês. E a cada 4 meses, mais 5. Então, eu ganho de bônus 15 no ano. E 60 mil de pontos no ano. Então, total 75 mil pontos. Então, eu usei 2 mil pontos. Que eu ganho todo mês 5. Então, me sobrou 3 mil. Então, eu ganhei de área de graça aqui. Em Recife, Pernambuco. Nesse hotel. Tá? E a vinda até aqui pode ser com a Safer. Que é o Safer da Azul. Se você vende azul diamante. É de graça a corrida. De Uber deu 14 reais. Tá? Então, de Uber pra cá, 14 reais. No Uber X Comfort. Tá? Show? Maravilha? Maravilha? Já já vou mostrar as dependências do hotel pra vocês. Música Fé da manhã aqui do Nordeste, né? Arrozinho, doce. Um guralzinho, um pãozinho com ovinho e queijinho. Só isso que eu aguento. Um suquinho. Pessoal, café da manhã. Tá muito cheio de gente. Então, não dá pra filmar muito. Mas, ó. Doces. Doce típicos. Ó. Bastante coisinha. Doce típicos. Ó. Pães. Mais bolinho. Muita coisa, viu? Ó. Bastante coisa. Sucos, frutas, ó. E eu, inclusive, tava pedindo um suquinho pra tomar, quando tá baixando. Na minha dieta, que eu tô tomando agora, é preciso ter suco. Como tá muito cheio, eu não vou tomar café aqui. Vou tomar café lá, dá pra ser uma bica. Botado, ó. E segundo eles aqui, só pode tomar quem tá se hospitado. Então, é, entende que todo mundo aqui é hospedado, né? Entende que todo mundo tá se hospedado aqui, né? Em alguns lugares, eu já vi deixar isso aqui ligado, com o pão dentro, queimando. Então, isso aqui é um perigo. Arroz doce. Munguza. Eu acho que é curau, não sei. Comigo, ó. É, mingau de tapioca. Eu nunca comi. Mas, também, não vou comer. Pão de queijo, a preguiça. Eu não posso comer mais, pessoal. Pão de queijo, é, coisas que são gordurosas, né? Então, eu não posso comer. O que eu amo, que é salsicha no pão, eu não posso comer também mais, ó. E o cafezinho expresso que tem ali. Então, o hotel se define assim, o café da manhã, tá bom? Então, eu já vou embora, que eu tenho que pôr o porto agora. Então, o café da manhã é isso, tá lotado. E a vista linda do mar, olha que coisa linda. Aqui é a piscina e aqui de oiou. Então, aqui é o café da manhã do hotel, tá? Ó. Show. Encerramos, então, o nosso dia hoje aqui, né? No Grand Mercury. Recife, boa viagem, tá? E, realmente, saímos daqui contentes, né? Eu, no caso, feliz de estar aqui no Grand Mercury, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, então. Leandro Vieira, Renal Cartões de Trédito, Alta Renda, oito anos com vocês, pelo YouTube. Juntamente aí, aos inscritos e membros do canal, Alta Renda Viagens, com vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.